oi oi tem que ir um puxando na frente daí sai experimenta embalando um pouquinho mais experimenta embalar um pouco não, 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 um pouquinho vem mais, vem mais um pouquinho ae, deixa reto volando ah, born to be wise vamos subir aqui cedo aí vamos lá no chão preto vamos lá no chão preto nós vamos subindo lisinho hoje é, vamos lá no chão preto vai, daí mesmo vamos lá no chão preto vamos lá no chão preto segura aí segura aí segura que vai ai que sim vai embora, vai embora vai vai, vira o volante pra direita que vai pega o rime vamos subir aqui em cima não adianta não adianta tem que empurrar levanta ai vai para ai vai 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 deixa o volante mais reto ae tem mais ae vai vai ae vai lá em cima vai 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 não vai deixa ele não vai sair pera ai é o carro que estava muito pesado aqui vai Sabe por baixo e vai Vai! 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 Vai para o outro lado! Não! Vai para o outro lado! Vai para o outro lado! Vai no buraco! Agora está pegando o buraco! Vai para o outro lado! Olha! Vamos lá! Ele tem que fazer graça! 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 Ae! Ele tem que fazer graça! 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 ele tem que fazer graça!